Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a retrospectiva das entrevistas que nós fizemos aqui no canal. As melhores entrevistas, os melhores tipos de cartões escolhidos pelos entrevistados. As melhores contas escolhidas pelos entrevistados. Nós escolhemos aqui as melhores entrevistas que nós encontramos no canal desde quando começamos com esse quadro de entrevistas no nosso canal e aí vocês poderão, quem não assistiu ainda, poderá assistir as entrevistas. E está aí para vocês então, vamos lá assistir um pouquinho das entrevistas aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Rafael, aí depois do Nubank, conheci o seu canal. Conheci o seu canal, isso. Aí viciei praticamente, né? Comecei a ver um vídeo atrás do outro e estou até hoje aí acompanhando o canal. Legal. Não se contentou, não acontento, pediu o danado aqui. O danado Crest Car Black. O Rafael, ele é advogado. E esse cartão aqui é muito bom, porque o Rafael, ele tem acesso à sala VIP, cinco pontos por dólar gasto, stream de música, né? Isso, exato. Então tem muito benefício aqui, inclusive acesso grátis na sala Mastercard Black em Guarulhos que eu gravei com esse cartão. É uma escola esse grupo. É uma escola, né? Cada dia aprendo uma coisa nova. Que legal. É bom que ele é advogado, está sabendo de tudo. Quando ele for agir para defender causas de clientes referentes a cartões, já está carimbado e sabe ter a manobragem já dessa empresa, né? Estão antenado, atualizado. Gente, agora olha que bonito essa quantidade aqui do Amex do Rafael. Ele tem o Green, o Gold e o The Plat no cartão. Rafael, como que chegou nesses cartões? Então, é através do grupo também. Praticamente todos os cartões foram pelo grupo. Aí tinha um membro lá que ele me deu o telefone de um consultor. Eu entrei em contato. Espera aí. Consultor da onde? Consultor da onde? Do Amex? É do Bradesco. Você não é aquele do Bradesco? Não. Mas pode que ele tenha cartão do Bradesco? Pode, pode. Tranquilamente. Basta você ter a pontuação, né, lá. Ó, o Rafael não é cliente do Bradesco. Não sou cliente do Bradesco. Não é. E ele tem os cartões do Bradesco. Do Bradesco. Casado já? Casado. 24 anos? Casado. Eita, com 24 anos é a idade de escolher. Vai ou não vai? Conhecia o meu QG, não? Não, não conhecia. Tinha vontade de conhecer? Tinha, tinha sim. Curiosidade, sabia como que é, né? E esse cartão aqui? Esses montes de cartão aqui, ó. Chama atenção, Pedro? Quantidade não chama. Quem tá do outro lado lá, chama atenção aqui? Chama. O pessoal olha e fala. E não sabe que tem tudo isso aqui atrás ainda, ó. Que não dá pra ver ali, ó. Tem mais atrás aqui, ó. Escondido? Tudo escondido aqui, pessoal, ó. Falou que vai me dar dois, pelo menos pra me gastar aqui, ó. Fiquei vermelho aqui agora, hein? Olá, turma. Meu nome é Pedro Canelas. Eu cuido aqui da parte de produtos e investimentos do banco. Toda essa oferta de produtos que hoje cresceu muito, né, Leandro? Muito. Há 10 anos atrás, a gente praticamente só tinha CDBs e poupança. E hoje tem uma oferta enorme. Então é um prazer estar aqui pra poder ajudar os seus assinantes, a sua turma que te assiste aqui a investir melhor. Pedro, posso trazer meus investimentos de outros bancos para o Itaú? Se sim, eu perco alguma coisa em fazer isso? Sem dúvida que pode, assim. Mas aí tem que tomar cuidado e cada produto é um pouco diferente do outro. Por exemplo, tesouro direto, ações e rendas... Qualquer produto de renda fixa que você comprou pela corretora, uma debênture, um CRI, um CRA, é super fácil. Você perde a portabilidade, mais ou menos como a gente faz com o telefone, com a linha telefônica, e o cliente não perde nada. Não perde tributação, não tem custo, não tem nada. Fundos, infelizmente, o cliente vai ter que resgatar na origem para aplicar aqui com a gente. E aí o pênalti que ele acaba tendo é que pode ser que esse investimento na origem não estava na melhor tributação. Então ele sai com uma tributação um pouquinho maior e volta, quando ele investir aqui com a gente, volta a contar a tributação porque, não sei se todos os clientes sabem, mas quanto mais tempo você fica no investimento, menos tributação você paga. Que é justamente para estimular esses investimentos de mais longo prazo. Como você falou, eu morei nos Estados Unidos, mas eu morei como estudante. Fui para lá, fiquei dois anos, certo? E a partir do momento que você ganha o visto de estudante, você tem uma vantagem um pouco maior em relação ao visto de turista para conseguir cartões, enfim, para conseguir qualquer coisa nos Estados Unidos. Então com o visto de estudante foi muito simples, eu só mandei passaporte com o meu visto de estudante, com o comprovante da escola também, porque eu estudava lá, você tem que comprovar que você é estudante não somente pelo visto, mas também com a matrícula do curso que eu fiz lá. Certo. E foi muito fácil. Você vai, entrega a documentação, e é igual no Brasil, você aguarda, sei lá, uns 4, 5 dias, você recebe pelo correio, né, o correio de lá, e é muito tranquilo, assim, não tive nenhum problema para abrir a conta. O cartão que chegou para você foi débito ou crédito? Só débito. Só débito. Não recebe crédito. Crédito para quem não tem green card, não recebe? Não, não. Eu, pelo menos como estudante, eu cheguei a fazer, a solicitar, tentei solicitar, mas você precisa de outras documentações que você consegue ter só com visto de trabalho. Aí você consegue ter o cartão de crédito. O visto estudante é bem mais limitado, mas vai ter a conta corrente mesmo. Como que iniciou, então, a sua busca e conhecer o canal? Então, eu conheci o canal pesquisando pelo meu primeiro cartão. Eu já era cliente, no caso do Itaú, Personal IT, muitos anos. Porém, eu tinha um Platinum, não ligava muito com a questão de crédito. Então, para mim, o Platinum do Personal IT já servia, já bastava, né? Só que aí eu vi, pesquisando pela internet, o The Platinum Car, o América Express. Foi onde eu cheguei ao seu canal. Tá. Então, aí eu vi você explicando sobre todo, detalhadamente o cartão. Uma pesquisa que eu iria fazer na internet, ele me falou em um vídeo só. Adorei, já curti na hora o vídeo dele. E para quem usava um Platinum do Personal IT, que pontua, acho que 1.5, né? Isso. Já fui para um The Platinum Car que já era 2.2 na época, né? Mais benefícios de seguro, viagem, porque eu viajo, faço outras coisas que me atendiam muito bem. E a partir dali, eu cheguei aos cartões que eu tenho hoje. Como a gente tem ele aqui, o cartão Black, né? Black do Trigger. Mas ele tinha a opção do verde e o preto. Por que você escolheu o preto, não o verde? Foi chamativo, né? Você vai em outros lugares, né? O pessoal faz o nosso. O cara... O cartão preto, ele é um cartão mais para um público mais elevado, né? Então, ele é mais discreto. Sempre discreto, então, ele te dá um destaque. Boa, esse cartão é preto, é black, né? Então, ele é um cartão Gold, é um cartão da variante Gold, internacional, tá certo, pessoal? Só muda a cor. Mas ele é um cartão Gold, internacional e escolheu, então, o preto por ser o cartão mais em destaque aí, para... Chama atenção, né? O cartão bonito, preto, realmente é legal. Você sabe do Trigger. Eu vou voltar aqui no cashback. Só para a gente brincar aqui um pouquinho para ficar gostosa aqui na sua entrevista. Você sabe do que o Trigger, quando você recebe o cartão, você tem três meses sem pagar no idade. Depois, você vai pagar R$ 9,90 em 12 parcelas. Isso vai dar R$ 118. Então, o que acontece? Acontece que se o William gastar R$ 1.500 por mês, que é o seu cartão, o seu limite, você vai ganhar R$ 10,50, não é isso? De cashback. Se a unidade é R$ 9,90, vai sair de graça o cartão. E vai sobrar R$ 60,00, R$ 10,50. Dá para entender? Ou seja, se ele gastar R$ 1.500 por mês, ele mantém a unidade grátis do cartão para sempre. Obrigado, Leandro. Obrigado pela presença aqui. Espero que você tenha um bom dia aqui com a gente. Eu sou o Guilherme Lorenzini, eu sou responsável pela área de pessoa física, sou diretor de negócios aqui na Neon e estou à frente da área de cartões. Então, eu vou trazer um pouquinho do que a gente tem para poder compartilhar com vocês e a gente vai bater num bate-bola aqui rápido para poder deixar todas as informações bem claras para todo mundo que está assistindo a gente. Pode ser liberado cartão de crédito do Neon para negativados? A negativação não é um impeditivo para a análise de crédito que a gente faz. Ele é um dos fatores. Então, claro que se a pessoa tiver uma negativação no mercado, a chance dela ter o cartão de crédito vai ser menor. Mas isso não é um impeditivo de fato. É claro que a gente leva isso em consideração também. E já não tem taxas, né? Já não tem taxas. Mas claro que isso, trazer o salário para a Neon aumenta as chances de você ter um limite maior, enfim, uma série de outros benefícios. Hoje ele pode trazer o salário para a Neon, meu irmão? Pode. Gente, para o pessoal do canal. Primeiramente, quero agradecer, Leandro, o convite de receber aqui na minha casa, no escritório. Acompanho o canal já há bastante tempo. Parabenizar pelo trabalho que você faz. É um trabalho que ajuda muita gente. Peguei todas as dúvidas. O pessoal vai ver lá pelo seu canal que eu dei um tique em todo mundo que foi fazendo a pergunta e está aqui para a gente poder responder as dúvidas do pessoal do canal. Talvez que você deva para um banco, para um cartão de crédito ou mesmo para uma faculdade, por exemplo. Se você dever e não tiver pago esta dívida, eles podem incluir o seu nome no SPC, Serasa ou qualquer outro birô de crédito. E aí, para que você tenha a retirada deste apontamento, desses birôs de crédito, você precisa primeiro pagar, provar que pagou e em cinco dias a empresa é obrigada a retirar. Então, não é a Serasa ou a SPC que tem que retirar. Quem tem que retirar é a empresa. Porque quem colocou o nome da pessoa dentro do birô de crédito foi a empresa. E eles têm cinco dias para retirar após o pagamento. Até uma curiosidade. Uma vez que você faça um parcelamento, eu devo lá R$2 mil na faculdade, eu vou lá e faço 10 parcelas de R$200. Quando eu pagar a primeira parcela, eles necessariamente têm que tirar meu nome da restrição. Por quê? Ao fazer esse parcelamento, existe uma coisa chamada novação dentro do direito. É como se fosse uma nova dívida. Aquela dívida anterior morreu, você fez uma nova dívida com a empresa e quando você paga a primeira parcela dessa dívida, essa empresa também tem cinco dias para retirar seu nome da restrição. Gente, está aí para vocês então essas entrevistas que tivemos aí durante o ano de 2017, 2018, 2019. Logicamente, 2020 ainda não, devido à situação que estamos vivendo ainda, que é a pandemia do coronavírus. Então, mantendo a distância, não estamos fazendo entrevista, mas temos aí um acervo de entrevistas para vocês aí curtirem no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda por Sônia Ruberti